Ação Ação Vai, vem Não tem nada, velho Tá dentro dos três, né? Vem aqui, velho A gente virou isso daqui Isso daqui foi isso Conquista Nossa Ah, lembre-se E a gente só foi fora da casa Acho que você deve sair O famoso charutinho com cheiro de... Co... Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Olha o flash daqui Vira, cheira e come Mano, eu só tenho um bolinho de água ainda Não tô informando Não, eu sou homem Isso é muito gay Antônio Nunes Vai, vira, mano Cheira, fundo Você não cheirou Minha vez Eu vi que tem cocô Cocô na sua boca Mano, o pior de tudo Eu peido, mano Nossa Mano, respira fundo Respira fundo, vai Nossa Chega, chega, chega Vai, vai